Agora você me atende, responde minhas mensagens Diz que tá sozinho e tá morrendo de saudade Antes de ficar comigo, nunca me deu moral Agora tô bombando e com a pegada Elas passam mal, notícia se espalhou Sou o Bomberman, estourado os carreteiro Agora é a delícia da mulherada Eu tô que nem o Bomberman, que nem o Bomberman Eu tô que nem o Bomberman, que nem o Bomberman Estourado com a mulherada Antes de ficar comigo, nunca me deu moral Agora conhecido, eu tô lindo pegando geral Todos já sabem, tô estilo Pac-Man Correndo atrás das lindas e... Eu tô que nem o Pac-Man, que nem o Pac-Man Eu tô que nem o Pac-Man Que nem o Pac-Man Eu tô que nem o Bomberman Que nem o Bomberman Eu tô que nem o Bomberman Que nem o Bomberman Eu tô que nem o Pac-Man Que nem o Pac-Man Eu tô que nem o Pac-Man Que nem o Pac-Man Eu tô que nem o Bomberman, que nem o Bomberman Eu tô que nem o Bomberman, que nem o Bomberman Eu tô que nem o Bomberman